E ela disse que eu sou você Mas estranho tentando socializar Porque deve ser, porque deve ser E ela disse que eu sou você Mas estranho tentando socializar Porque deve ser, porque deve ser E ela disse que eu sou você Mas estranho tentando socializar Porque deve ser, porque deve ser E ela disse que eu sou você Mas estranho tentando socializar Porque deve ser, porque deve ser E ela disse que eu sou o ser Mais estranho tentando socializar Porque deve ser, porque deve ser E ela disse que eu sou o ser Mais estranho tentando socializar Porque deve ser, porque deve ser Menino índico poliglota Eles não entendem metade do que eu digo Até se fazem de idiota Fatores que levarão ao litígio Tá cutrefada, infância morta Castelo sob dobra de tempo e espaço Aristocratas tão hipócrita Se matam brigando em um tempo escasso 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 Pesadelos são reais Pesadelos são reais Pesadelos são reais Pesadelos são reais Peça delas Em dias frios, cicatrizes e dói Lembrança de dores passadas Nem sei porque volta, mas quando volta é por dentro que nos corrói Chame a enfermeira Joy Talvez a nostalgia traga Lembrança é causar e me não distorce ou apaga O colo da coroa que me afagava O colo da coroa que me afagava O colo da coroa que me afagava O colo da coroa que me afagava